A dinastia Vilmão corre sério perigo. O império pode ruir a qualquer momento. Meu Deus! Eu não queria estar na pele do seu René. Teresa Cristina, nós não estamos festejando, nós não estamos comemorando nada. É apenas um jantar. É, que a bem da verdade ainda nem começou. Por que você não senta e janta com a gente? Porque eu não costumo jantar com qualquer um. Principalmente com a sozinha. A senhora me desculpe, mas eu não posso deixar... Você não é aquele portuga que tem nome de índio? É que é mesmo, é... Biraci. Não, Guaraci. Isso. É claro. Você é o português que se fez passar pelo pedreiro que estava trabalhando aqui. Minha senhora, desculpe-me, eu não queria, mas... É cúmplice! É mais um cúmplice! É claro que você já estava com essa vigarista aí quando teve a história do falso noivado. Olha aqui, René! Onde é que a senhora vai deixar de ser injusta comigo? Quando você sumir de uma vez por todas as nossas vidas! Tereza Cristina, se você gritar de novo no meu restaurante... Seu? Seu? Não! Meu! Meu restaurante! Eu estou te avisando, Tereza Cristina. Eu mando chamar o segurança para te expulsar daqui. Você não faria isso. Experimenta gritar de novo para você ver. Escuta aqui, você está me tratando desse jeito por causa dessa vinha? Vai daqui para si, vem aqui para se humilhar. Não, não, não! Fica aí que eu ainda não terminei com você, não! Mas eu já! Você se acha melhor que os outros? Fina, educada, sofisticada, elegante... Mas não passa de uma perua insegura e histérica! Uma dondoca que não tem com o que se ocupar, além das unhas e do cabelo! E a única coisa que sabe fazer na vida é insultar, caluniar e maltratar as pessoas! É que eu... Cala a boca! Não acabei! Cala a boca! Fecha o bico! Finge que tem educação! Eu vou sair da sua vida assim, porque eu não entrei nela por querer. E minha mãe sempre dizia que, em muito se abaixa, o fundilho lhe aparece. E eu não estou aqui para isso. Bora, Gracie? Porque isso aqui não é ambiente de gente honrada, honesta e trabalhadora como nós. Vamos sim, doutora. Ah! Seu Renê, faz o favor, esquece que eu existo. E nem se deu trabalho de me pedir desculpas. Porque eu não tenho raiva de um pobre diabo como a sua mulher. Eu tenho pena de um pobre diabo feito você. Ainda bem que você veio com o seu carro. Vamos embora, está bem longe daqui. É para já, Griselda. Eu vou te levar a jantar em paz. Chega de jantar agora, Cia. Mas eu estou com fome, Griselda. Tu ficaste lá a comer aquelas bobagens, mas eu não. Então vamos comer um cachorrão com tudo, lá no quiosque do avô. Griselda, deixa que eu te leve onde eu tinha a intenção de levar. E quiseste ir nas águas do cozinheiro, e ó. Vamos com os burros na água. Vamos. Vamos lá, vai no caminho a gente resolve. Agora que esta assombração sumiu, eu vou sentar e vou já... Nem pense nisso. Como é que é, Rini? Eu sei que esse restaurante é seu. Mas, Tereza Cristina, eu te juro, se você sentar nessa mesa, eu vou embora daqui agora. Você jamais vale a isso. Está duvidando? É. Querido, a gente vai brigar por causa desse... Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu não vou te tratar feito a criança mimada que você ainda acha que é. Rini, pelo amor de Deus, que bobagem... Você decide. Meu amor... Pelo amor de Deus, você está pretendendo fazer... Eu estou esperando. Ou vai embora você, ou vou eu. Que energia, cruzes... É, até o ar está pesado. É. Bom, Tereza Cristina, já que você não decide, decido eu. Fica com o seu restaurante que eu estou indo embora daqui. Tá, pelo amor de Deus, já. Não faz assim. Não faz assim, não faz assim. Eu vou para casa. A Patrícia está esperando por mim para a gente jantar. Não faz assim. Eu sinto muito, Sônia. Eu sinto muito, Sônia.